Opa, e aí meu jovem? Como vai o Free Fire? Só capa? Opa, a gente batei, cara. Eu passei um vídeo sobre o Brick Brother uma semana atrás E esse vídeo vai ser tipo uma parte 2 Eu tinha falado no meu vídeo que Brick Brother é Pessoas bonitas e só treta Isso que o público gosta O público gosta de so... Mas uma coisa que o público não gosta É a Karol com Cu Eu sei que o nome dela é Karol com K Mas é muito mais legal falar que o Karol com Cu Caralho, trava a língua Basicamente é só arrombar Foi desumilde com o Lucas, que é um dos participantes de Brick Brother AVA E a Karol com Cu Ela disse que queria comer em paz Alimento Me respeita, valeu Aí o Lucas foi embora, o cara teve que esperar ela acabar de comer Alimento Mas depois ele ia comer Mas nunca que isso ia acontecer comigo Mano, quando minha mãe tá fazendo comida, tá ligado? Antes dela fazer comida, eu já tô comendo E o moleque parece ser sagaz, tá ligado? Moleque de boa, tranquilo Porque se fosse comigo eu mandava ela tomar Ô Karol com Cu Opa Vai tomar no teu cu Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo Obrigada, me respeita, valeu Não quero, não tô afim Tipo O motivo que eu não gosto de Brick Brother É que as pessoas que estão lá Se você estiver escutando algum barulho de É porque o vizinho aqui tá fazendo Sex E as pessoas que estão lá Tenta fazer um personagem perfeito Pra ter mais aceitação com o público Só que assim As pessoas não são perfeitas Cometem erro Tipo o Fiuk Claramente o cara vive um personagem O problema disso é que ele vai ter que viver esse personagem até o fim Porque a partir do momento que ele mudar Já era Não que eu tô falando que a Karol com Cu Vive um personagem Ela é fila também Como eu falei Esse vídeo é tipo uma parte 2 do vídeo que eu já fiz sobre Brick Brother Só pra lembrar Eu não vejo Brick Brother Aí você me pergunta Como? Como você fez esse vídeo então? É muito simples Você não tem opção se você vai ver Brick Brother ou não Toda rede social que você tem Sempre vai ter alguma coisa relacionada a Brick Brother Aí você acaba Vendo e Sabendo das coisas É basicamente Bom, essa foi a minha opinião Se você discorda Foda-se Se você gostou do vídeo Deixa o like, tá ligado? Que vai tá fortalecendo muito o canal Foda-se Compartilha esse vídeo com um amigo Que ajuda Pá cara-se Foda-se Comenta aí sua opinião sobre o Brick Brother O que você acha sobre a Karol com Cu Foda-se Então como sempre Foda-se Um abraço do Gold e fui Foda-se 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 Obrigado.